Poco X6 Pro, é o aparelho do momento, todo mundo comprando por custo-benefício excelente. Mas e se eu falar que eu não compraria ele? É, só vamos xingar aí. Vou explicar o porquê. Roda! Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? Esse quadro aqui, eu já fiz uns dois vídeos desse quadro, que é indicações. É uma forma de um especialista pensar o universo mobile. Porque eu recebo uma base de 3 mil perguntas por dia, de várias coisas, inclusive delas, qual comprar, esse ou aquele. Então esse quadro é meio pra sanar isso daí, entendeu? Tudo isso que eu vou falar, algumas coisas são opiniões, porque eu tenho um tipo de usuário, eu sou um tipo de usuário diferente, talvez você se identifique. Mas algumas coisas que eu vou falar são fatos. Então não está em discussão. Quando eu falar que é minha opinião, está totalmente em debate e discussão, porque são opiniões. Agora quando eu falar que são fatos, aí galera não tem jeito, são fatos. Agora por que Dudu, você não compraria o Poco X6 Pro? Puta custo benefício, maravilhoso o preço... Concordo, se você comprou ele, você fez um ótimo negócio. Agora o que eu vou falar, eu não compraria baseado na minha experiência, e no meu tipo de usuário. Lembrando, que tipo de usuário você é Dudu? Eu sou um cara que eu prezo desempenho, óbvio. Tela, é uma coisa que todos já chegaram num nível muito bom, não é uma coisa que eu foco. Câmera, é uma coisa que pra mim é essencial. Usabilidade, na verdade pra mim a usabilidade vai até ir na frente da câmera. Usabilidade, depois câmera e depois bateria. Então baseado nesse tipo de usuário hard, um cara que usa isso aqui como se fosse um PC, minha vida está aqui dentro. Não usa só pra rede social e Whatsapp, pra trabalho. Pelo valor do Poco X6 Pro, que é um valor muito bom. A gente está falando muito bom, um aparelho de dois mil e poucos reais. Quase o dobro do salário mínimo. Ei Brasilzão velho, desgraçado. Baseado no preço do mercado, o Poco X6 Pro está excelente. Mas no lugar dele, eu levaria nada mais nada menos que o Galaxy S23 FE ou até o S23. É lógico, o S23 vai estar um pouquinho mais caro que o X6 Pro. Mas eu parcelaria ali, daria um pouquinho por mês pra pegar um aparelho mais completo. Eu vou explicar o porquê. Tanto o Poco X6 Pro quanto o S23 FE, vou deixar os melhores preços aí embaixo. E muitos com cupom de desconto, enfim. Mas como base, eu vou usar o S23 FE. Pra mim é o melhor custo benefício hoje. Até o Galaxy S23 cair um pouco mais, o S23 FE pra mim... Certeza continua sendo o melhor custo benefício do Brasil hoje. Então vamos trazendo os comparativos aqui. Entre o Poco X6 Pro, o que ele ganha do S23 FE e o que ele perde. Vamos começar aqui por tela. Tela, os dois são uma tela AMOLED, 120hz, HDR+, aquela coisa toda. Dudu, dos dois, escolhendo tela, qual que eu pego? Tanto faz. Apesar de o Poco ter uma taxa de NITs um pouco maior, esse pouco maior não vai influenciar tanto no uso do dia a dia. Se você sai no sol e consegue enxergar bem, apesar que eu já fiz o teste, consegue enxergar muito bem com o S23 FE, você vai conseguir com um pouco e vice-versa. Se você consegue com um pouco, você vai conseguir isso com o S23 FE. Então isso eu não colocaria na balança. Isso eu to falando de experiência, não de números. E tem a resolução também, que é um pouquinho maior. Ah Dudu, mas a resolução aqui, do Poco é 1220x2712, contra 1080 e 234. E 2340 do S23 FE. Galera, também estamos falando do aparelho menor né. Falar de bateria, Poco tem 5.000 mAh de bateria. Lembrando que os Xiaomi tem uma tendência de ter boas baterias no geral. O software não influencia muito no gasto, ao contrário da Samsung da linha S, que é o S23. A linha S é embaçada pra bateria, sempre foi. Consertaram agora no S23 Ultra, e na linha S24 que ta boa. Até a linha S24 com Exynos, ta muito bom de bateria. E o S23 FE tem 4.500 mAh, mas lembrando, nem sempre bateria com mAh a menos, significa que ela é pior de bateria, porque o software influencia muito nisso. Então o FE aqui, tem 500 mAh a menos que o Poco. Ah Dudu, mas não quer dizer que ele vai durar menos. Nesse caso quer dizer sim cara, a Samsung dá uma peidada em bateria, vocês sabem disso. Fora que o Poco carrega mais rápido, 67 watts. Porém, a Samsung já carrega sem fio a 15 watts, e carregamento reverso sem fio. Que já me salvou dezenas de vezes. Sabe quando você ta querendo carregar um fone, ou um watch, alguma coisa, ou um outro smartphone de alguém, o seu tem bateria da pessoa ou não? Ou vice versa. Você coloca pra carregar aqui, o produto aqui em cima, e ele carrega. São coisas que eu faço questão. Eu trocaria até essas funções pela própria bateria em si, mas isso é o Dudu. Mas não, em bateria o Poco é filé, dá na cabecinha do S23 FE. Então tipo assim, seu foco é a bateria? Dudu, eu saio de manhã de casa, é difícil carregar, tenho que voltar à noite ou à tarde. É, vai de pouco. Vai de 6 Pro, que você vai ter um baita de um aparelho. Eu optaria pro S23 FE, por causa do carregamento sem fio. Porque eu uso uma base, eu deixo ele carregado onde eu trabalho, que é o perfil do meu trabalho. E carregamento reverso sem fio, que já me ajudou. Talvez se eu trabalhasse na rua, fosse pra uma empresa, onde eu não consiga carregar, eu iria de X6 Pro. Então é perfil. Eu Dudu, no quesito bateria, eu ainda iria de S23 FE, por causa desses features. Mas lembrando, o X6 Pro é melhor em bateria e ponto final. Outra coisa que talvez você leve em consideração, é uma coisa que eu não levo muito. O X6 é IP54, resistência a poeira e respingo, já o Samsung é IP68. O 6 quer dizer resistência a coisas sólidas, e o 8 quer dizer resistência em líquidos. Ele tem 8 contra 4, e poeira, ele tem 6 contra 5. Então sim, certificação, o Samsung sai na frente da Poco. Pra mim, se tivesse IP54 ali, e eu quisesse, tendesse a ir pro X6 Pro, pra mim não levaria em consideração IP68, aí é de você. Vamos falar de processamento. O Poco X6 Pro tem um MediaTek Dimensity 8300, cara, que é um baita de um processador. Ele é como se fosse o Snapdragon 8 geração 1, caindo pro geração 2. O S23 FE aqui no Brasil veio com o Exynos 2200, que a galera reclama muito. Aí o Exynos... Apesar que as últimas atualizações deram muito jeito. Tá aí o Ricardo, deve estar assistindo o vídeo. Ele tinha o X6 Pro, ele trocou, vendeu pra pegar o S23 FE, que tá com inteligência artificial, ele pegou por causa disso e das fotos, E ele falou, cara, eu sinto um pouco falta da bateria, mas em termos de aparelhos, a sensação que eu tive é que é superior. Assim, palavras dele. É igual eu falei, tudo é tipo de usuário. Talvez se você fosse um usuário básico de Whatsapp, e usasse o básico... Não, Poco X6 Pro aí, entendeu? Só que vamos pra lá, por pontuações. Tem gente aí que funciona por pontuação. Se você pegar por pontuação, o Poco faz 1.320.000, Tô arredondando. No AnTuTu, contra 1.188.000, é quase igual, 200.000 de diferença. Então quer dizer, no geral, o Poco X6 Pro se sairia com uma potência maior, do que o S23 FE. Mas o tio Dudu tá aqui pra ilustrar. Se os dois aparelhos fossem de entrada, vamos supor ali ó... Essa diferença de 200.000 aí, de AnTuTu. Eu tivesse com o aparelho que ele faz 200.000, o outro faz 400. Eu ia falar pra você, ó... Isso aqui é poder mesmo, não vai de 400, que vai fazer diferença. Porque eles já são bem ruinsinhos, bem de entrada. Aí faz diferença. Nesse nível aqui, não faz diferença. Todos os jogos pesadíssimos que o Poco rodar, o S23 FE vai rodar também com o pé nas costas. No quesito número é uma coisa, na experiência é outra totalmente diferente. Tem gente que teve problemas com o Exynos do S23 FE. Você vai ver relatos na internet. Porque o Exynos tem esse histórico, a gente não pode negar. Aqui eu não tô pra cobrir nada de ninguém, vai falar o que tem que falar. Porém tem muita gente falando também dos problemas com o Dimensity 8300 do Poco X6 Pro. E agora, são casos isolados? São problemas crônicos do processador dos dois? Então nesse caso aqui, eu como usuário, eu não levaria em consideração. Só se os dois fossem totalmente iguais, mesmo assim eu não levaria pro desempate. Porque se fosse aqui no Dimensity 8300, o Snapdragon, eu ia falar... Aí eu pensaria bem, mas só por causa do que? Por causa de emuladorzinhos ali, e pra quem gosta da Gcam. Seu foco é, Dudu, eu gosto muito da Gcam. Aí vai de pouco. Gcam é uma câmera do Google que a alternativa que a galera instala nos smartphones pra melhorar a câmera. Que é o nosso próximo passo. O Poco é melhor, 64MP contra 50MP. Mas, isso são apenas números. Na usabilidade, não dá. Se você pegar qualquer Xiaomi e qualquer Samsung da mesma categoria de preço, processamento, nível... Geralmente 99% os Samsung vão se dar melhor em câmera. Isso é fato. Isso já não é opinião, viu galera? Isso é um fato. Então aqui ó, eu iria brincando sem pensar. S23 FE. Por que? Câmeras melhores. Detalhe, na câmera da frente, se de repente você tem um canal e quer gravar alguma coisa numa qualidade muito melhor. Olha aqui na câmera selfie. O S23 FE já grava em 4K 60. 60 frames na frontal. Contra Full HD, que é 4x menos. O X6 Pro perde sim em câmeras. Detalhe, o S23 FE grava em 8K na traseira. 8K contra 4K aqui. Mas é aquilo. Talvez você não levaria em consideração. Eu levo em consideração nesse quesito de 8K. Por que? Uma forma que acontece muito, que eu sou o fotógrafo da galera, sabe? Quando você tá na galera, vai tirar foto. Dudu, tira foto. Porque eu já fiz fotografia, entendo um pouco. Então, o que eu prefiro fazer? Sabe aquela foto quando tem muita galera? Você tira foto, sempre tem alguém. Aí eu saí coro, tem 15 pessoas na foto, você tem que ficar tirando foto. Porque um saiu com o olho piscando. O que eu faço com os aparelhos Samsung? Que o meu oficial hoje é um Fold. Eu deixo em 8K, e eu gravo um vídeo em 8K. Vai lá galera, faz a pose. Aí galera, parada. Eu falo, beleza. E eu consigo tirar uma foto em 8K, tipo aqui ó. Eu boto ele em 8K. Tá em 8K 24. E gravo o vídeo normal. Eu fico pra galera, vai beleza. Todo mundo ficar parado e fico gravando o vídeo. Depois do arquivo de vídeo pronto, eu vou aqui e tiro fotos. Do próprio vídeo. Isso quer dizer o que? Ele cria uma foto baseada no 8K em vídeo. Uma foto extremamente com uma resolução lá na casa do chapéu. Desse vídeo eu vou tirando um monte de foto do próprio vídeo e vejo qual sai melhor. Então é um recurso que a maioria da galera nem se liga. Porque até influenciadores mesmo, a maioria da galera não sabe usar. Usa o Whatsapp e fala números, números, números. Experiência ou desabilidade, você pega 95% da galera. Mesmo que trabalha com isso, não tem ideia dos recursos galera. Então ah Dudu, meu foco é câmera. Mesmo com Gcam, nem pensa. S23 FE. Em termos de interface, os dois, aí é por gosto. Tem a HyperOS agora, que já atualizou um pouco. Contra a da Samsung. Aí, nem vou ficar falando muito nisso. Tudo que eu tenho em casa, a maioria das coisas, TV. Tô trocando a geladeira agora, tem fogão, forno, tem tudo. Samsung, eu tenho todo o ecossistema. Notebook, eu coloco meu celular dentro do meu notebook. Então pra eu que fico postando sem precisar ficar pegando ele, é maravilhoso. Todo esse ecossistema favorece o Dudu. Então por esse motivo, o Dudu ia de S23 FE. Sabe que você gravar vídeo pra caramba no lugar, precisar editar? Conectei o USB aqui no monitor e ele virou um PC e eu editei. Isso faz uma diferença simplesmente brutal no seu dia-a-dia. Você que tem um monitor em casa, tem uma TV e quer trabalhar com o YouTube, ou com o TikTok e não tem como fazer. Com o S23 FE, além de você gravar em 4K na frontal, não tem PC pra editar. Não quer editar aqui, não sei o que. Só conectar USB tipo C na sua TV, no seu monitor, enfim. Direto pelo celular aqui, ou o mouse e o teclado conectar ele, ele vira um PC. Então quer dizer, em termos de usabilidade galera, não dá nem pra comparar. Ah, o S23 FE dá de lavada no pouco. Mas lembrando, pra quem sabe usar, ou pra quem quer ou precisa. De repente você não precisa de nada disso, só o Whatsapp, ok. Mas aquilo, possibilidades. O Dudu vai de S23 FE sem pensar. Porque ele é melhor, isso já é um fato, nem é uma opinião. E agora pra mim, que é um diferencial simplesmente gigantesco que é, ele foi atualizado pra One UI 6.1. E tem simplesmente inteligência artificial que tem no S24, outra e o Caramba 4. Que tem no Fold. Ah Dudu, não tem o que, não faz sentido, ninguém precisa. Vou falar pra vocês, meu xodó é o Fold. Isso aí eu nunca escondi. Eu fiquei um mês usando o S24 Ultra, um pouco mais de um mês. Eu voltei pro Fold, porque eu gosto muito dele. Pra mim é o mais completo que existe. E eu fiquei quase voltando pro S24, porque eu fiquei dependente da IA. Porque meu foco é produtividade. Ainda bem que atualizou, agora ele tem. Mas se você não usa uso básico, ok. Agora não venha aloprar falando que não faz diferença. Você é um usuário de WhatsApp. É exatamente isso. O que tá ok. Só que você não pode aloprar quem tem uma usabilidade maior do que a sua. Essa aqui é a parada. Então tem todos os recursos da inteligência artificial que está rodando aí. Cara, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Inteligência artificial na tela, no teclado. Eu que gosto muito de ideias, toda hora eu tô falando ideias. Ele faz os resumos do que eu penso pra mim, numa ordem organizada. Já pra eu gravar ou pra mandar pra alguém. Ele já traduz tudo em tempo simultâneo. Eu que converso com muita gente da China, dos Estados Unidos. Meu, é maravilhoso. Então quer dizer, você já tem isso no S23 FE. É tipo assim, é um banho, não adianta. Dudu, eu quero um aparelho. Sabe aquela sensação de ter uma máquina mais completa? Você tem isso com o S23 FE. E o Poco, se você é um usuário mais hard, você vai sentir falta de algumas coisas. Talvez você não sinta, porque você não experimentou o outro lado ainda. Tem isso também. Agora o melhor, vamos falar do preço. Eles estão quase o mesmo preço. Você pega o X6 Pro, que a maioria da versão é 512. Vamos colocar 256 que sai mais barato. Sai na casa dos dois e pouco. Lembrando, 1975, mas é o X6, não é o Pro. Então você vai pegar o X6 Pro nessa casa de R$2.100. Tem algumas promoções que você acha ele até por R$2.000. Mas fica esperto pra não ser usado, porque tem muitos usados no Marketplace. Vamos jogar aí de R$2.100 a R$2.600. Ele varia aí. Pô, R$600 conta, é dinheiro hein Dudu. Vamos jogar aí, vamos diminuir o range. Vamos jogar de R$2.100 a R$2.400. X6 Pro, versão de R$256. Que fecha por R$2.72, vou deixar o link aí embaixo pra quem estiver interessado. Ótimo preço, ótimo preço. Lembrando que ele oscila muito contra o S23 FE. Ele já chegou a R$2.300, R$2.280 eu lembro. Entre R$2.600, tudo depende do lugar que você comprar, vou deixar os mais baratos. Olha, ele fica nessa casa, R$2.400, R$2.300 e pouco, R$2.800, R$2.699. Ah Dudu, mas tem uma diferença ali de R$200 mais ou menos em alguns casos. É uma base mais ou menos. Uma dica que eu sempre dou pra você comprar no Clube Samsung. Não é Samsung.com. Coloca Clube Samsung no Google e vai aparecer. Você escolhe lá, escolhi ele. Aqui tá mais caro, R$1.000 mais caro, R$3 e pouco. Tudo que você for comprar, qualquer produto Samsung, qualquer produto Samsung, faz o teste. Na hora de você finalizar a compra, não liga pro preço inicial. Na hora de você colocar a compra, coloca o cupom Dudu Rocha, tudo junto ó. Vamos aplicar. Ó, R$2.239, cara. É ali R$100 e pouco, vamos arredondar, R$190, R$200 quanto mais caro do que o pouco em alguns lugares. Lembrando que se você quiser colocar prazo também, aí muda o preço dos dois. Eu, Dudu, eu pagaria R$200 a mais, parcelado, daria ali R$20 quanto mais por mês, dezo... Enfim, depende o pouco que você achar também e ficaria com o S23 FE brincando, cara. Porque ele é, no geral, eu acho ele mais aparelho... Ah, lembrando, outra diferença. O S23 FE tem atualização de cinco anos, contra o Poco X6 Pro que a gente não sabe. Geralmente são dois anos de atualização. Então no geral, você vai ver o S23 amadurecer e envelhecer muito melhor do que o Poco X6 Pro. Então nisso, o S23 FE acaba sendo uma melhor opção. Se o seu lance não é preço, se o seu lance não é bateria... Como eu falei, tipo de usuário. Eu, Dudu, me fazia muito essa pergunta. Como especialista em tecnologia, pelo meu perfil de usuário, eu optaria fácil pelo S23 FE em vez do Poco. Só relembrando aqui, no site Clube Samsung, tudo que você quiser comprar, até geladeira, ar condicionado, teste cupom Dudu Rocha. Por que? De repente achar o mesmo produto, mais barato em outras lojas. Só que sempre testa, porque eles lançam muita promoção semanal, tem muita promoção. Então, pô, quero comprar uma geladeira, um smartphone, um relógio... Onde você achou um preço barato? Na loja X, achou? Testa agora no Clube Samsung, coloca o cupom... Tem que colocar o cupom no final, pra ver o preço real. Ah não, a outra loja ainda tá mais barato. Beleza, compra lá. Porra, aqui no Clube Samsung realmente tá mais barato, porque eles estão fazendo muitas promoções. 80% das vezes, você vai achar o preço mais barato no Clube Samsung, beleza? Já manda esse vídeo pra mamãe, pra titia, pra vovô aí também. E lembrando, em nenhum momento eu falei que o Poco X6 Pro não é bom. É um aparelho maravilhoso pelo preço dele. Se você já adquiriu, eu sei que vai ter muita gente falando que já comprou e tá amando. Cara, você fez um ótimo negócio, vai por mim, você fez um ótimo negócio. Mas como me fazem muito essa pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo e já ingressar nesse outro quadro aí né. Que são as minhas opiniões, baseado no especialista. Eu, como usuário hard, não iria de pouco, iria de S23 FE. E um pouquinho mais caro, de repente se pudesse gastar uns 400 parcelando ali, pra ficar mais barato. Eu iria de S23, nem o FE, o S23. Aí você faz um jogo mais gostoso ainda, ganha mais um pouco em câmera, bateria é a mesma coisa. E por aí vai, beleza? O que você acha? Hoje, se você pudesse comprar, só tenha grana, você iria de Poco X6 Pro ou S23 FE ou S23? Por que? É interessante você comentar aí o porquê, pra gente saber o seu tipo de usuário. Sem brigas galera. E quer comprar qualquer um dos dois aí embaixo. Lembrando, cobrar qualquer produto Samsung mais barato aqui. Quer comprar na Aliexpress, produtos já no Brasil ou até importar? Assista esse vídeo com uma inteligência artificial. Respeite seu pai e sua mãe, se beber ou não diriger, não se drogas. Fica com Deus, valeu. Música 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 Obrigado.